Estão sempre cantando. Em casa estão mesmo. Mas no barco também canta? Sim senhora. Tenho barco, tenho manchas, tenho navio no mar. Tenho uma moto bonita, não me deixa namorar. Não me deixo com parceiros, uma coisa pode ser. O Richinolo é vadio, vai cantar aonde quer E é como um rapaz solteiro enquanto não tem mulher Enquanto não tem mulher ou enquanto tem dinheiro E passeia para onde quer e o rapaz que é solteiro Na arruinada uma mulher e há sempre o homem que passa Tu precisas te lhe correr, tu vês a minha desgraça. É assim. Do Acasca, aí também. Já vai a festa. Pois, já te acertam, sim. Mas tem que ser para o Quartalho para sair do barco. Mas quase. Então, na noite passada, vi um que quase morava para o Perno E disse, não é? É que se eu pudesse ir a banhar. Nem botar borracha para ir lá na chegada. Sim senhora. Sim senhora. Carmesita linda graça, mas aguada caravana Se não pode estar bonita, não haverá sempre a cegana. É assim. É assim. Eu cheguei a cantar uma noite do Danilo e para mim está de quase nada. Sabe quem canta a cabeça? Não nem cantava assim. É uma noite do Danilo cantando. Não sei o que faz isso. Não sei o que faz isso. Mas na casa faço isso também. Onde é que aprendeu a cantar? Com quem aprendeu? Eu? Sim. Como pessoa nenhuma. Sem cantar. Não é perigo. Ouço. Agora vem uma coisa para vos ouvir. Calha mesmo a pele. Ou começou a cantar a quantidade? Sempre. Sempre. Sim senhora. Viudinho. E vi-se que está ali e fale. Bem, quando nasci, vi-se que está ali e fale. Que é raro e contrário. E compromisso mesmo não estou. Agora tive quatro anos sem ir ao hospital. Fui há pouco tempo. O que é que o seu pai dizia quando cantava? Não, não dizia nada. E a minha patroupa estava tudo mesmo. Estava sempre cantando. E estava sempre cantando, sempre. Pedro, para cantar o que é que lhe fazer? Tem que cantar o que é para lhe fazer? É, é para lhe fazer. É, mas temos o trabalho gante. Para dar uma noitada. Eu sou um rapaz virilante, recolhoso, em madrugada. Há pouco outros, é um casador divertido. A noiva pervenda nada, correva dentada, no nariz do seu marido. Do nariz do seu marido, do nariz do seu bariado. Para dormir com vento e frio, mas para dormir com gato. Tem filhos? Sim senhora. Eu só tenho um. Estou bem no chá também. Cantou consigo no barco? Diga! Cantou consigo no barco? Eu também não presto para cantar. Não presto. Diga-me uma coisa, mas a cantar não espanta os peixes? Não. Não? Ele não ouve nada. Só se batesse é que o peixe seria. E quando vou apanhar o muji, tem que se bater. Ele gosta de barulho. Hoje a gente está cercada, está com o barulho. E depois fora. Não fazemos barulho que é para o peixe. Não fugir. Os peixes não fugir, senão a gente ficava olhando para ele. Não apanhamos nada. Não apanhamos nada. É só o filho de cantar. Só o Nato que canta bem. Um mês, um mês e não. Não há ninguém. É só o filho de cantar. Não há ninguém. Não há ninguém. Olha, mas vejo que fui apanhar peixe para comerem. Vejo lá a guarda que não tome. Digo sim senhora. Agora vejo que estão a vender. Então eu fui responder, os outros não vão. Por qual razão? Vejo eu trazer os peixes. Há uma vez aí? Só vêm-me a mim não. Não. Eu digo nada. Estão vendo as coisas. Vejo que está mal. A gente aqui, hoje podemos apanhar. A banda de cima não apanham. Apanham para ali. Assim não, não está a calhar assim. Se calhar para um, é para todos. Cadu para mim? E para a mulher também. Por causa que andava comigo. Então não devia andar com aquele poupado não. Olha, e só pesca de noite? Ou pesca também assim de madrugada? Quando é que pesca? Com a rede de tranças para apanhar de dia. Com a rede, sim. Se é de noite ou é de dia? Olha, tem aquela quebra de vida. Tanto apanhar de noite como apanhar de dia. É verdade? Muito bem. Quando é que eu vou dizer? Eu estou apanhado para a segunda. Eu nasci se quero. Vá para eles. Podem levar. Não estou sem falta de malha. Por cima se acerva o trigo. Por baixo fica o rastolho. Que não mora sempre alcança. Uma bisca de aradulho. Quatro, quatro, cinco, quatro, nove. É contato por cari. Uma criada de ciglias. Que não vai desarranjar. É assim. A gente... Vinte e cinco cento de um quilo de peixe. Então, o que é que a gente ganha? Fui com o outro camarada. Então não ganhamos nada. Não é para comer. A gente ganha. Vimos tirar para baixo. Vendia o peixe de vinte e cinco cento. Estava sempre baixo daquelas figueiras. Às vezes pescavam coisas que pescavam na gente. Sim senhora. O pior é que eu tinha dado o tempo para cima. Mestre, diga-te. Esta é a questão. Quando canta, conta histórias que aconteceram? São histórias? Sim. O primeiro Fábio que cantou foi uma história? Exatamente. E canta, na verdade. Depois escreve, depois lia e depois canta. Onde é que se passou essa história? Diga-te. Essa história do homem que depois se matou... Onde é que aconteceu isso? Ele matou-se depois no final, não foi? Pois sim, matou-se, senhora. Onde é que aconteceu? Ela disse que jurava acertar até a morte. Sim. Depois ela casou-se e formou-se nele. E deixou-o sem sorte. Onde é que isso aconteceu? Diga-te. Onde é que aconteceu? Foi aqui em Mércio? Cantam isso. Ah, cantam. Eu não ouvi cantar, mas fiquei assim. Isso é do tempo da guerra. Eles disseram logo. Não! Chama-me um cantar, meu irmão. Cantar que é para a gente não ouvir. Toda a gente não é isso, não é aquilo. Dizem cantar, senhora. Cantar. Ia cantar. Não custa nada. Gostei de cantar? Com o fim do mesmo, vendejado teve que cantar aí para a gente ouvir. Ele está de quarto meu. Na terceira, sei de quilos. Gostei de ouvir, não sei porquem. Parabéns. Estava uma senhora daquele lado. Fomos lá a cantar. Quem cantou, quem ganhou fui eu. Eu tive mais que eles. Melhores que eles, mais palmas fui eu. Estava um cheio desses que cantavam. Eu não tinha parte nenhuma para cantar. Cantam eu? Se cantarem, graças a Deus. Sim, senhora. Quem bateu palmas mais fui eu. Fui naquela Europa tringira, Donde eu tive certa vez, Falo assim a bandeira e um soldado português. Bandeira de Portugal, deixa de estar ao meu lado, Que é que ninguém te faz mal e tu guardas um soldado. Sei que sou um sem ninguém, mas gosto tanto de ti. Tu faz lembrar minha mãe que morreu quando eu nasci. Se eu pera algo estrangeiro, Quem quer arregar teu pano, Estará que eu romper primeiro este peito lusitano, Que me importa a mim morrer sem poder voltar à terra. Mas quem quiser vai ver na espada de guerra, É tarde, braços estendidos no bonito pedistar, Só como eras conhecido que morreu em Portugal. Antônio que eu lavarás para a guerra, Um pombinho correio encantador, Que traz notícias para a terra da sua Madaleno. Cumpri meu juramento que vencei, Adeus de esploriza e na guerra. E depois matou-se. Que ela disse que casava com ele e depois matou-se. Matou-se. 2 00 23 2 12 Obrigado.